Graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Hoje eu quero deixar pra vocês a palavra do Senhor em Dr. Lucas 1,13 que diz assim, não temas, pois a sua oração foi ouvida Meus irmãos, eu quero dizer pra você hoje, não precisa se preocupar, não pensa que o Senhor está alheio aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado a Ele, Deus está falando pra você hoje, a tua oração está sendo ouvida, eu não estou com os ouvidos tapados, as suas orações, eu estou ouvindo você, eu vou te abençoar, eu vou te responder eu vou te ajudar, então tranquiliza o teu coração, descansa a tua alma, porque o Senhor te ouviu, a tua oração foi ouvida pelo Senhor e Deus vai te abençoar grandemente, fica com essa palavra receba do Senhor, se enche do poder de Jesus Cristo tenha um sábado abençoado, em nome de Jesus